Duas caminhonetes, uma Toyota Hilux de cor prata ano 2003 com placa de Barra do Garças e uma Ranger também de cor prata ano 2010-2011, placa de Primavera do Leste, foram recuperadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, a DERF de Rondonópolis, após terem sido roubadas em uma residência particular no bairro Jardim Belo Horizonte. Um suspeito, identificado como Jardel Bezerra Santos, de 20 anos, foi detido e encaminhado à sede da Delegacia. Quem tem mais informações sobre a prisão desse suspeito e os dois veículos que foram recuperados é o delegado Gustavo Belão, da DERF. Doutor, o roubo aconteceu no último domingo, dia 9 de abril. Exatamente. Esse roubo foi um roubo à residência, ali no bairro Jardim Belo Horizonte, onde três vítimas estavam na residência, quando foram surpreendidas por cinco indivíduos. Esses indivíduos estavam armados, anunciaram um roubo, trancaram as vítimas em um dos quartos, amarraram essas vítimas e começaram a recolher os objetos do interior da casa. Na garagem estavam as duas caminhonetes recuperadas. Essas caminhonetes eram o objetivo principal desse grupo. E, desde então, a DERF foi comunicada do crime. Começamos as nossas diligências, que iniciaram ainda na noite de domingo e foi concluída agora, na segunda-feira de manhã, com a localização desses dois veículos. Então, a DERF passou em diligência durante o período da noite e logramos êxito na recuperação dos dois veículos. Esses veículos foram recuperados em uma zona rural, em torno de 60 quilômetros aqui de Rondonópolis, já no município de Pochorel. Essas caminhonetes estavam em um assentamento, que tem ali a conhecida Curva da Santa, de acordo com as nossas investigações. Chegamos no local, o indivíduo estava em uma casa, ali em um barraco, e as caminhonetes embrenhadas no mato, escondidas. Nós fizemos a abordagem, a equipe de investigação realizou a abordagem e conseguiu prender o Jardel. Quanto aos demais objetos que foram roubados, segundo a vítima, tem notebook, aparelhos celulares, esses objetos foram encontrados? Ainda existe um trabalho de investigação para tentar deter os outros suspeitos e também encontrar esses materiais? Esses objetos não estavam na casa e não estavam nos veículos no momento da abordagem. Acreditamos que eles possivelmente podem já ter sido revendidos, repassados, talvez em bocas de fumo. Então a investigação vai continuar até para a identificação dos outros quatro indivíduos e as suas prisões posteriormente. Doutor, já é possível dizer se o Jardel Bezerra Santos tem passagens? Ele já foi conduzido à delegacia por algum crime? Até as nossas primeiras checagens, ele ainda não tem passagem pela polícia. Ele falou que morou aqui na cidade até os quatro anos, depois foi para Tocantins, ficou mais um período lá. Então estamos confirmando essa identidade para saber também se realmente ele é o Jardel. E aí, durante o nosso inquérito policial, isso vai ser confirmado. E aí, durante o nosso inquérito policial, o Jardel Bezerra Santos tem passagens de passagens de passagens de passagens de passagens.